Voltamos com o Balanço Geral, vamos voltar ao vivo com o Estevão Limana, está comigo aqui para falar de um homicídio que aconteceu em Blumenau. Tem imagens aí também impressionantes, né Estevão? Como é que está a situação desse caso aí? Rodrigo, este caso aconteceu na véspera de Natal. Um homem foi assassinado em uma loja de conveniência no bairro Itopava Central. Nós já tínhamos trazido a informação aqui anteriormente, mas agora nós temos as imagens do circuito de câmeras de segurança que mostram um homem se aproximando. Ele chega e executa a pessoa, um homem de 28 anos, identificado como Edivaldo Soares, executa com tiros a queima-roupa e depois continua agredindo ele já ali morto, né? Após ser executado. A polícia militar prendeu o suspeito, ele estava fugindo em um matagal logo após o crime ter acontecido. Ele confessou o crime, mas ainda não se sabe qual foi a motivação deste assassinato. O crime ocorreu então no dia 24, na noite, né? De véspera de Natal, no bairro Itopava Central, aqui em Blumenau. Volto com você, Rodrigo. Obrigado, Estevão. Valeu aí pelas informações. Obrigado, Estevão.